Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre mais um caso criminal concluído e dessa vez esse aconteceu no ano de 2016, bem no início do ano e foi um caso muito falado na Indonésia. Então, todo o julgamento levou ali praticamente o ano inteiro até ter o testemunho e foi um caso que chocou muito a população pela forma de como tudo aconteceu. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, casos criminais, mistérios, desaparecimento, tudo nesse gênero, então se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido você a se inscrever, já deixa um like aqui no início do vídeo que isso ajuda muito e também ativa o sininho pra receber as notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Mirna Salihim. A Ian Mirna Salihim nasceu no dia 30 de março de 1988, junto com sua irmã gêmea chamada Sandy, em Jakarta, localizada na Indonésia. Jakarta é a capital da Indonésia e a maior cidade do país. Ela é o centro da economia, cultura e política da Indonésia e possui em média 10 milhões de habitantes. As duas tiveram uma infância normal e a Mirna, desde jovem, ela mostrou o interesse por designer. Então, quando ela foi crescendo, ela foi pensando bem e ela tinha a certeza de que queria aquilo para o seu futuro. Então, apareceu uma oportunidade dela se transferir para a Austrália, para cursar uma faculdade por lá e ela, é claro, aceitou logo de início. No ano de 2007, ela ingressou na Billy Blue College of Design, em Sydney. Como a Mirna era uma estudante estrangeira e para facilitar a sua adaptação e tudo mais, ela estava muito ansiosa para conhecer outros estudantes que também vieram da Indonésia, já que onde ela estava era muito comum. Rapidamente, ela fez amizade com outros jovens que também vieram da Indonésia e uma delas se chamava Jéssica Kumala. Depois de alguns anos, todos se formaram e decidiram seguir suas próprias carreiras de forma que a consideravam melhor. A Jéssica, por exemplo, decidiu ficar na Austrália, ela conseguiu a cidadania para morar lá, mas a Mirna e algumas outras de suas amigas decidiram voltar para a Indonésia. No ano de 2014, a Mirna decidiu voltar para a Austrália por uma pequena passagem, conversar ali com alguns amigos que ela não via mais faz tempo. Então, ela conversou com a Jéssica, já que elas se davam muito bem na época de faculdade, mas parecia que a relação das duas não era mais a mesma. Por exemplo, a Jéssica estava um pouco mudada, a Mirna também, não tinham mais nada em comum, mas mesmo assim, elas tentavam de alguma forma manter aquela amizade, então as duas decidiram ir até um restaurante e conversar um pouco sobre tudo para ver se elas conseguiam voltar com aquela amizade que elas tiveram nos anos anteriores. Mas não deu muito certo, a Jéssica estava muito diferente e a Mirna também ali com as suas novas escolhas. E a Mirna, como queria voltar com a amizade, ela deu um conselho para a Jéssica que comentou ali sobre o relacionamento que ela estava com o homem ali naquele momento. Então, a Mirna disse que ele parecia não tratar a Jéssica do jeito necessário, meio que deu a sua opinião sobre tudo aquilo e a Jéssica ficou extremamente irritada com aquela situação. Ela não gostou do que a Mirna falou, ela simplesmente se levantou no meio do restaurante, abandonou tudo e deixou a Mirna para trás, que teve que pagar a conta sozinha. O relacionamento da Jéssica chegou ao fim e isso mexeu muito com a sua cabeça. Ela sofreu muito com isso e algumas vezes ela tentou tirar a própria vida, já que ela estava numa depressão muito severa e com isso ela teve que ser hospitalizada algumas vezes e tudo isso aconteceu durante o ano de 2015. Estando em um estado bem grave de depressão, a Jéssica começou a abusar do álcool e numa madrugada em específico em agosto de 2015, ela estava dirigindo sob a influência de bebida alcoólica e ela acabou batendo em um prédio. Ela sobreviveu, mas teve algumas costelas quebradas, também machucou o peito, mas ninguém além dela ficou ferida naquele acidente. A vida da Jéssica estava tomando uma direção completamente oposta daquilo que ela imaginava para o seu futuro. Ela teve o término do relacionamento que foi ali a ponta que começou tudo, que depois veio a depressão e depois ela ainda perdeu o emprego para piorar tudo. Ela via que a vida das suas amigas na Indonésia, também as suas amigas de Sidney, estava completamente diferente da dela, ela se perguntava muitas vezes o que acontecia com a vida dela para não dar certo e principalmente a da Mirna estava indo muito bem, ela já estava preparando o seu casamento com um namorado de vários anos e ela se perguntou muito por que aquilo também não acontecia com ela. No fim de 2015, Mirna se casou com Arif Soemarco, seu namorado, há bastante tempo. O casamento dos dois foi marcado por muitos amigos, uma festa muito bonita, vários familiares presentes, mas a Jéssica não foi convidada para o casamento e isso a desestabilizou ainda mais porque ela estava passando por um momento muito difícil. Um pouco depois, a Jéssica decidiu retornar para a Indonésia, ela queria deixar tudo aquilo que aconteceu na Austrália na Austrália e mudar a sua vida, conversar com o que ela não conversava há bastante tempo, principalmente com a Mirna. Ela tinha muito a intenção de conversar com a sua amiga para que elas voltassem com aquela amizade que elas tinham antes e esquecer também aquele fato que aconteceu há mais ou menos um ano antes que as duas discutiram no restaurante e a Jéssica foi embora deixando a Mirna sozinha. Dois dias depois de chegar em Jacarta, a Jéssica entrou em contato com a Mirna para marcar das duas se encontrarem, conversar um pouco em um café local. A Mirna se sentiu um pouco insegura e não gostaria de se encontrar com a Jéssica sozinha, então seu marido deu uma ideia e falou bom, vocês podem convidar uma outra amiga de vocês em comum para que ela vá junto no café, assim você não se sente tão insegura. Então a Mirna falou isso para a Jéssica, a Jéssica topou, então as três marcaram de se encontrar em um café localizado no shopping mais movimentado de Jacarta no dia 6 de janeiro de 2016, às 5 horas da tarde. Mas a Jéssica já tinha uma ideia em sua mente. Naquele dia as câmeras de segurança do shopping mostraram ela entrando no café mais ou menos umas 13h30 da tarde, cerca de 1h30 antes do horário marcado com as suas amigas. Ela entra, senta um pouco e poucos minutos depois ela sai. 40 minutos depois ela retorna para o café segurando três sacolas de compras. Nas imagens podemos ver ela olhando para os lados, para o teto, como se estivesse verificando se alguém estava prestando atenção no que ela estava fazendo. Mesmo faltando mais de meia hora, ela fez o pedido e pediu as bebidas para as suas amigas, mesmo que elas nem estivessem no local ainda, o que era muito estranho e suspeito. A Jéssica pediu um café gelado vietnamita, que mais tarde ela daria para sua amiga Mirna. No café vietnamita é colocado leite condensado ao invés do leite, o que deixa o café muito doce, sem a necessidade de colocar açúcar. Então é um café diferente, a gente pode dizer. Como se ela estivesse escondendo algo, a Jéssica colocou as três sacolas de compras em cima da mesa quando as bebidas chegaram. Ela fez uma barreira com as sacolas e escondeu as bebidas. Então as pessoas que estavam ao redor não conseguiam ver o que ela fez com essas bebidas e também as câmeras de segurança não conseguiam ver. Mais ou menos umas 5h15 da tarde, Mirna e a outra amiga chegam até o local. Elas se abraçam, encontram a Jéssica, sentam na mesa junto com ela, parecia tudo bem o encontro ali das amigas. A Jéssica então ofereceu o café gelado vietnamita e logo em seguida a Mirna toma alguns goles desse café. Mas alguns segundos depois dela tomar, a Mirna tem um comportamento muito esquisito, ela começa a se abanar e a tossir. Ela também reclama e diz que o gosto do café está muito forte, muito diferente. E pouco depois, ela joga sua cabeça para trás e cai da cadeira. Todos que estavam no café, a outra amiga, todo mundo ficou muito apavorado com toda aquela situação. Alguns acreditavam que a Mirna estava tendo uma crise de epilepsia, porque ela começou a passar muito mal, desmaiou e ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Mas no meio de toda aquela conversada, todo mundo tentando ajudar ela, a Jéssica coloca a culpa na cafeteria e diz que provavelmente alguém colocou alguma coisa dentro do café gelado da sua amiga. Ouvindo isso, o dono da cafeteria pegou o café, levou para outro local para ver se tinha alguma coisa errada. Eles chamaram a ambulância, a ambulância chegou muito rápido e o hospital para onde ela estava sendo levada ficava muito próximo ao shopping, mas mesmo assim ela não resistiu e quando chegou ao hospital, ela já havia morrido. Naquele dia, a cafeteria serviu 10 xícaras de café viestinamita e nenhum dos outros clientes passou mal com o café ou teve qualquer comportamento parecido com o da Mirna. Então, ficou visível que alguém colocou alguma coisa no café da Mirna. Depois de tudo isso que aconteceu, a polícia foi chamada e começaram as primeiras investigações. O café que foi tomado pela Mirna não foi testado nem produzido no julgamento que aconteceu mais tarde, então provavelmente foi descartado esse café logo após de todo esse incidente. No dia 10 de janeiro, um especialista do Hospital da Polícia Nacional testemunhou que os intestinos de Mirna estavam corroídos, o que era consistente com envenenamento por cianeto. Não foi feita uma autópsia porque não é comum realizar esse tipo de procedimento na Indonésia devido à religião das pessoas de lá. Então, a polícia fazendo as suas investigações achou estranho quem colocaria veneno num café, já que foi isso que deu a entender nos exames. Nunca isso ficou muito claro se era realmente cianeto, mas a polícia fazendo umas investigações conversando com o pessoal que estava presente no momento que aconteceu a morte da Mirna. Algumas pessoas falaram que o comportamento da Jéssica foi estranho primeiro por ela dizer que alguém colocou alguma coisa no café da sua amiga acusando a própria cafeteria e também ela teve um comportamento estranho. Nas câmeras de segurança a gente consegue ver ela não ajuda muito. Ela teve um comportamento muito estranho e suspeito no momento. Ao olhar as câmeras de segurança da cafeteria a polícia vê o comportamento estranho de Jéssica nas imagens e os amigos e familiares também relataram que o comportamento da Jéssica no funeral foi muito anormal. Em 30 de janeiro de 2016 Jéssica Ongstu foi acusada de assassinato premeditado de Mirna Salihim e foi levada sobre custódia. O julgamento começou no dia 15 de junho de 2016 e durou cerca de cinco meses. Ele foi transmitido ao vivo e se tornou um espetáculo nacional as pessoas só falavam disso na Indonésia e só queriam saber mais informações sobre isso. Os investigadores responsáveis pelo caso conversaram com o ex-gerente da Jéssica na época em que ela morava na Austrália e ele disse que percebeu o comportamento de ódio quando a Jéssica trabalhava com ele e ele também disse que ela com certeza seria capaz de ferir ou matar uma pessoa. Ele ainda disse que teve uma vez que ela contou que sabia como envenenar uma pessoa e que ela poderia fazer isso a qualquer momento. Para piorar, uma vez Jéssica o ameaçou e disse que ele tinha que morrer. A polícia da Indonésia e da Austrália trabalharam juntas nesse caso e juntas elas decidiram desqualificar a pena de morte em qualquer veredito e isso foi a pedido da polícia da Austrália senão eles não ajudariam no caso e eles não dariam qualquer informação que sabiam sobre a Jéssica nos seus relatórios e tudo que eles tinham. Nós temos a pena de morte na Indonésia para esse tipo de caso então a polícia da Austrália entrou e falou que só daria tudo se não tivesse a pena de morte. A polícia australiana deu os relatórios das quatro vezes que Jéssica tentou tirar a própria vida e que duas delas ela precisou ser hospitalizada por causa disso. Também foi dito que ela tinha um comportamento ameaçador com as suas colegas quando ela trabalhava e também foi entregue à polícia da Indonésia uma ordem de restrição contra ela feita por um ex-namorado. Durante o seu tribunal a Jéssica disse que não lembrava dos seus movimentos no dia do ocorrido e foram feitas algumas análises através de psicólogos para estabelecer se ela tinha total noção do que ela tinha feito ela precisava passar ali por uma avaliação mas ela nunca passou por essa avaliação e em vez disso os psicólogos eles apenas analisaram as imagens das câmeras de segurança e também disseram que estava na cara que ela era uma mulher determinada a se vingar não importava o que ela precisasse fazer. A defesa da Jéssica disse algumas coisas que pareceram controvérsias nesse caso como por exemplo a polícia da Indonésia se recusou a permitir que o advogado da Jéssica acompanhasse ela durante o seu interrogatório e isso viola assim os procedimentos policiais e também o código de processo penal. A polícia nega que tenha forçado o advogado dela a sair da sala mas admitiu que pediram que ele saísse da sala para evitar que ele influenciasse na sua declaração. Sua defesa também alegou que a Jéssica foi tratada como uma pessoa louca e capaz de matar mas as provas contra a Jéssica sempre foram muito circunstanciais. Os promotores pareceram bem relutantes em prosseguir com o julgamento no caso dela pedindo a polícia por mais evidências em quatro ocasiões que nunca foram mostradas. Como não existe evidência direta de sua culpa o julgamento consistiu em grande parte de testemunhas especializadas tanto da acusação quanto a da defesa opinando sobre o estado mental da Jéssica e os testes também que foram feitos no corpo da Mirna após a sua morte. Algumas pessoas vendo todas essas provas que tinham durante o seu julgamento que apontava que ela era responsável mas às vezes também apontava que ela não era responsável então algumas pessoas acreditaram que a Mirna morreu de causas naturais. Um patologista australiano ele apoiou essa conclusão e ele disse que esperaria níveis muito mais altos de cianeto no estômago de uma pessoa fatalmente envenenada diferente do que aconteceu no caso da Mirna. Haveria também cianeto no intestino e no seu fígado. Ele explicou que o início do envenenamento por cianeto normalmente demora em torno de 30 minutos após a ingestão e não 2 minutos como alegou a promotoria como nós vemos nas imagens que foi algo muito rápido. Em 27 de outubro de 2016 Jéssica Kumala foi considerada culpada pelo assassinato de Mirna Salihim ao colocar cianeto em seu café. Ela foi condenada a 20 anos de prisão. No momento ela estava com 28 anos. Ela nunca disse onde conseguiu o cianeto já que é uma substância muito difícil de conseguir. É sempre muito importante também não falar só da acusação mas também da defesa do que eles mostraram e realmente teve algumas coisas que não ficaram bem explicadas nesse caso mas é muito difícil a gente pensar que outra coisa aconteceu com ela sem ser o envenenamento como uma morte natural como falaram talvez ela teve um infarto ou algo do tipo acho que seria muita coincidência. Também ficou muito claro que o motivo da Jéssica ter cometido isso foi por inveja de que a amiga tinha tudo tinha o marido uma vida muito estável e tudo mais e a Jéssica estava passando por todos aqueles tipos de problemas. então a causa dessa morte dela ter matado a sua amiga foi por inveja. Então gente concluindo esse caso aqui pra vocês mais um caso terrível que mostra que foi apenas por inveja ela não tinha assim nenhum motivo aparente para fazer aquilo a menina parecia que nunca tinha feito nada de mal pra ela nem nada do tipo mas ela resolveu envenenar a própria amiga dentro de um café um lugar público então ficou tudo aquilo muito visível por mais né que a gente tenha como eu falei pra vocês a versão da defesa que diz que não foi bem assim mas a polícia fez o seu trabalho também saiu o testemunho final e ficou confirmada que ela sim foi a responsável por tudo isso quem tiver de dica algum caso que queira que eu comente pode deixar aqui nos comentários que em breve eu faço um vídeo aqui pra vocês então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo esse foi mais um vídeo aqui no canal durmam bem e até o próximo o próximo o próximo o próximo Obrigado.